Vamos começar essa peça fazendo um anel mágico de seis pontos. Fiz aqui o meu anel, vou colocar seis pontos baixos aqui dentro. Um, dois, três, quatro. Cinco e seis. Colocados os pontos, vou pegar a pontinha solta e vou fechar esse anel. Próxima carreira, eu vou vir aqui no primeiro ponto pra iniciar a próxima carreira. E vamos fazer uma sequência de seis aumentos, ou seja, nós iremos fazer dois pontos baixos dentro de cada ponto da carreira anterior. Então, eu venho aqui e faço o meu primeiro ponto baixo. Vou colocar um marcador. Primeiro ponto baixo, volto no mesmo ponto, faço o segundo. No próximo, vou fazer novamente mais dois pontos baixos dentro do mesmo ponto. E vou seguir essa sequência até o final da volta, completando 12 pontos baixos. Vai ficar dessa forma. Se o centro aqui começar a abrir, é só puxar novamente o fiozinho aqui inicial. Chegando aqui no final, vamos começar a próxima carreira. A próxima sequência será um ponto baixo e um aumento. Então, eu tiro aqui o meu marcador, faço um ponto baixo, que é o primeiro ponto dessa carreira. Um ponto baixo, coloco o marcador no primeiro ponto. Um ponto baixo, em seguida, um aumento. E vou repetir a sequência até o final da volta. Novamente, um ponto baixo. No próximo, um aumento. Terminada a carreira, a próxima sequência é dois pontos baixos e um aumento. Mas iremos fazer um pouco diferente. Vamos começar com um ponto baixo. Um ponto baixo. Em seguida, irei fazer um aumento. Agora, sim, irei repetir a sequência, dois pontos baixos e um aumento. E vou fazer essa mesma sequência até sobrar apenas um ponto aqui no final da volta. Eu vou fazer e mostrar pra vocês. Um, dois, um aumento. Novamente, um, dois, um aumento. Novamente, um, dois, um aumento. Novamente, um, dois, um aumento. Agora, a última, um, dois, um aumento. Cheguei no final da volta, sobrou um ponto aqui. Depois, repetir a sequência de dois pontos baixos e um aumento. Cinco vezes, no final, sobra um ponto. E nesse um ponto, eu faço também um ponto baixo. Completando toda a sequência de dois pontos baixos e um aumento. Por quê? No início, fizemos um ponto baixo, um aumento. E começando a sequência, dois pontos baixos e um aumento. Com esse último ponto aqui no final, completamos a sequência. Porque um ponto baixo, dois pontos baixos e um aumento. Então, fecha toda a sequência de dois pontos baixos e um aumento. A próxima sequência vai ser três pontos baixos e um aumento. E eu irei fazer normalmente. Pego aqui o primeiro ponto. Segundo. Terceiro ponto. Enfim, um aumento. Vou repetir a sequência até o final da volta. Cheguei ao final da volta, a próxima sequência é quatro pontos baixos e um aumento. E iremos fazer da mesma forma que fizemos a carreira anterior a essa, de três pontos baixos. Por quê? Caso repetidamente façamos os aumentos todos um em cima do outro, essa peça, ela irá começar a assumir um formato hexagonal. E não queremos isso. Queremos que ela fique bem redondinha, pro chapéu ficar bem bonitinho. Então, quando tivermos carreiras com números pares de pontos baixos, que é o caso dessa de agora, que são quatro pontos baixos e um aumento, iremos dividir esses quatro pontos baixos entre o início e o final. Aqui, como a carreira é quatro pontos baixos, vamos fazer dois pontos baixos no início, um aumento, vamos repetir a sequência de quatro pontos baixos e um aumento por toda a volta. E ao chegar ao final, estará sobrando dois pontos baixos, que irá fechar a sequência junto com a carreira de início. As carreiras de números ímpares, como a próxima, a seguinte a essa, que será cinco pontos baixos e um aumento, iremos confeccioná-las normalmente. Então, todas as carreiras que o número de pontos baixos seja par, iremos dividir entre início e final, e todas as carreiras que os números sejam ímpares, iremos confeccioná-las normalmente. Então, vamos começar. Bom, a sequência agora é quatro pontos baixos e um aumento, eu faço dois pontos, em seguida um aumento. Faço a sequência de quatro pontos baixos, um, dois, três, quatro, em seguida um aumento, e vou repetir a sequência até chegar ao final, sobrando dois pontos baixos. Chegando ao final da volta, temos aqui dois pontos baixos, que fecha a sequência junto com o início. Próxima sequência, cinco pontos baixos e um aumento, como é um número ímpar, vamos fazer normalmente. Tenho aqui dois, três, quatro, cinco, em seguida um aumento. E vamos repetir até o final da volta. Terminada a carreira, continuando a próxima sequência, é seis pontos baixos e um aumento. Como é um número par, iremos começar com três pontos baixos. Um, dois, três. Três pontos baixos e um aumento. E agora, iremos trabalhar a sequência de seis pontos baixos. Seis, em seguida um aumento. E vamos repetir a sequência até sobrar apenas três pontos baixos aqui no final. Chegando aqui ao final da volta, como podemos ver, sobraram três pontos da carreira anterior. Então, completamos a sequência de seis pontos baixos e um aumento do início, fazendo esse aqui, esses três pontos no final. Próxima sequência, sete pontos baixos e um aumento. Como é um número ímpar, vamos fazer normalmente. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Em seguida um aumento. E vamos repetir a sequência até o final da carreira. Completada a carreira, a próxima sequência é oito pontos baixos e um aumento. Como é um número par, iremos começar fazendo quatro pontos baixos. A metade. Quatro pontos baixos. Em seguida, um aumento. E agora, iremos repetir a sequência, oito pontos baixos e um aumento, até sobrar apenas quatro pontos baixos no final da volta. Cheguei ao final da carreira, faltando os quatro pontos baixos para completar a sequência do início. Então, eu faço aqui os quatro pontos baixos. E agora, a próxima sequência é nove pontos baixos e um aumento. Novamente, um número ímpar, vamos fazer normalmente. Então, eu faço aqui o primeiro ponto. Vou colocar no marcador. Trabalho os nove pontos baixos e um aumento. Primeiro, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Próximo, um aumento. Vou repetir a sequência por toda a volta. Terminada a carreira, a próxima sequência é dez pontos baixos e um aumento. Um número par, então, iremos dividir pela metade. Então, vamos começar com cinco pontos baixos. Cinco pontos baixos e um aumento. E agora, começar a sequência, dez pontos baixos e um aumento, até chegar ao final, quando vai sobrar cinco pontos baixos. Cheguei aqui ao final da volta, temos os cinco pontos baixos pra completar a sequência do início. Então, vou trabalhar estes cinco pontos baixos. A próxima carreira, iremos trabalhar onze pontos baixos e um aumento. Como é um número ímpar, vamos trabalhar normalmente. Um ponto baixo, em seguida, um aumento. Vamos repetir a sequência até o final da volta. Cheguei ao final da minha volta, a próxima sequência é doze pontos baixos e um aumento. Doze é um número par, então, iremos dividir por dois. Começando com seis pontos baixos, em seguida, um aumento. Então, um, dois, três. Vou colocar de volta no meu marcador. Três, quatro, cinco, e seis. Feito seis pontos, aumento. Agora, eu vou repetir a sequência, doze pontos baixos e um aumento, até chegar ao final, onde irá sobrar seis pontos baixos pra completar a sequência do início. Cheguei aqui, ao final da minha volta, sobrando os seis pontos pra completar a sequência do início. Então, eu vou trabalhar aqui esses seis pontos baixos. Agora, eu irei explicar como você irá determinar o tamanho que você vai fazer esse chapéu. Se você vai fazer para um adulto, para uma criança, o que você deve fazer é o seguinte. Você vai pegar a medida da circunferência da cabeça da pessoa que irá usar esse chapéu e vai dividir por pi, que é 3.14. Então, pegando a medida da circunferência, dividido por 3.14, você vai obter o diâmetro que você precisa para esse chapéu. No meu caso, a medida da circunferência da minha cabeça é 54 centímetros. Dividido por 3.14 dá aproximadamente 17.2. Aqui, o diâmetro do meu chapéu já está com aproximadamente 18 centímetros e meio. Então, é uma medida boa que vai ficar bem na minha cabeça, sem apertar e sem ficar largo demais. Então, fazendo essa conta, você irá saber qual o tamanho que você vai precisar dessa peça inicial. Caso você vai fazer para uma criança ou a sua cabeça tenha uma circunferência menor que a minha, você irá trabalhar menos carreiras. Até obter aqui, colocando uma fita ou uma régua, você vai medir de um lado a outro, se o diâmetro é o suficiente para o tamanho da cabeça que irá usar esse chapéu. E caso o resultado da conta dê um número quebrado, como por exemplo o meu deu 17.2, você sempre arredonda para um número inteiro acima. Assim, você vai garantir que esse chapéu não irá ficar apertado. Pois, apesar da medida do meu ser 17.2, eu devo arredondar para 18, pois só de arredondar para 17, a chance dele ficar muito justo e apertado é muito grande. Então, faça dessa forma. Caso você precise que seja maior, por exemplo, se a circunferência da sua cabeça for 58, você irá dividir por 3.14, o resultado será aproximadamente 18.5. Então, você deve trabalhar as carreiras até obter no mínimo 19 centímetros aqui de diâmetro da peça inicial. Então, caso você precise fazer menor, é só trabalhar menos carreiras. Caso precise fazer maior, é só continuar chegando esse padrão. Eu parei em 12 pontos baixos e um aumento. Então, se eu precisasse fazer maior, eu continuaria depois 13 pontos baixos e um aumento, em seguida 14 pontos baixos e um aumento, 15 pontos baixos e um aumento. E dessa forma, sucessivamente, até eu obter o tamanho que eu preciso. Então, trabalhando a quantidade de carreiras necessárias para a base do seu chapéu, a próxima carreira iremos fazer um ponto baixo em cada ponto da carreira anterior. Terminado de trabalhar a carreira de um ponto baixo em cada ponto da carreira anterior, a seguinte será mais uma carreira de repetição com aumento. Isso vai depender do seu trabalho. Caso você esteja fazendo maior ou menor, você deve olhar a última carreira que você fez com aumentos. No meu caso, foi 12 pontos baixos e um aumento. Então, a minha próxima carreira aqui, após essa carreira de um ponto em cada um da carreira anterior, será de 13 pontos baixos e um aumento. Lembre-se de que você deve analisar o caso para o seu chapéu. Então, se você estiver fazendo maior ou menor que o meu, olhe a carreira anterior a essa última que acabamos de fazer. Qual foi a sua última repetição? Cheguei ao final da minha volta. Agora, iremos fazer um ponto baixo em cada ponto da carreira anterior, como fizemos anteriormente. Só que dessa vez, iremos repetir essa sequência por 10 vezes. Então, vamos fazer 10 voltas, 10 carreiras inteiras de apenas um ponto baixo em cada ponto da carreira anterior. Cheguei aqui ao final da minha décima volta, tá desse tamanho. Quando você começar a trabalhar o ponto um sobre o outro, o trabalho naturalmente vai começar a fazer esse formato, ele vai começar a dobrar. Então, para continuar, devemos olhar para aquela última carreira de aumentos que fizemos antes de começar a repetir essas carreiras de um ponto sobre o outro. Se, antes dessas 10 carreiras, você ter feito uma carreira de aumentos que começou com um número par, como por exemplo, 12 pontos baixos e um aumento, você irá fazer no lugar de 10 carreiras de um ponto sobre o outro, você vai fazer 11. Mas, se você terminou com uma carreira de aumentos que começava com um número ímpar, que é o caso da minha, a minha última carreira antes das repetições foi 13 pontos baixos e um aumento. É um número ímpar. Então, aqui, se a sua foi um número ímpar, como a minha, você deve fazer mais uma carreira de aumentos, para que o número seja par. Como a minha foi 13 pontos baixos e um aumento, a minha próxima carreira será 14 pontos baixos e um aumento. Lembrando que você só vai fazer essa carreira de aumentos, caso aquela que você fez lá atrás, a última de aumentos, tenha sido uma que foi iniciada com um número ímpar. Se iniciou com um número par, você apenas irá fazer mais uma carreira de um ponto sobre o outro. Terminei aqui a minha carreira de aumentos. Para continuar, iremos olhar para a última carreira de aumentos que você fez. No meu caso, a minha última carreira de aumentos foi 14 pontos e um aumento. Então, eu vou pegar esse valor, que é o 14 pontos, e vou dividir por 2. 14 dividido por 2 é 7. Então, minha próxima carreira será 7 pontos e um aumento. Você vai adaptar para qual for o seu caso, por exemplo. Então, eu vou iniciar aqui a minha, que no meu caso, como disse, é 7 pontos e um aumento. E vou fazer essa sequência por toda a volta. Primeiro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, aumento. E vou seguir até o final. Terminei aqui a minha carreira de aumentos. Por isso que eu disse que se você tinha terminado a sua última carreira de aumentos com pontos, começando com uma quantidade ímpar de pontos, você deveria fazer mais uma. Pois não seria possível dividir o número para poder fazer essa carreira aqui. Agora, eu irei trabalhar mais duas carreiras de um ponto sobre cada ponto da carreira anterior. E depois da carreira de aumento, duas carreiras de um ponto em cada ponto da carreira anterior. Terminei aqui as duas carreiras de um ponto sobre cada um da carreira anterior. Agora, iremos fazer mais uma sequência de aumentos. E para isso, vamos olhar na carreira anterior de aumentos, que no meu caso, foi sete pontos e um aumento. Então, irei acrescentar um. A minha próxima aqui será oito pontos e um aumento. Então, para fazer a próxima carreira, acrescente um na sequência de aumentos anterior. E iremos também continuar seguindo aquela regra. Se for um número começar com um número par, iremos dividir entre o início e o final, para evitar que os aumentos fiquem sobre o outro. Então, como a minha é uma sequência de oito pontos em um aumento, irei dividir fazendo quatro no início e quatro no final. Eu já fiz o primeiro ponto, segundo, terceiro, e quarto ponto. Então, um aumento. Feito o aumento, agora eu vou repetir a sequência de oito pontos e um aumento. Terminada aqui, mais essa carreira de aumentos, novamente iremos fazer mais duas carreiras de um ponto sobre cada um da carreira anterior. Então, aqui, terminada a carreira de aumentos, duas carreiras em seguida de um ponto sobre cada ponto da carreira anterior. Terminada a carreira, já podemos ver aqui que o chapéu está com o formato já. Então, agora, para finalizar esse chapéu, eu já tenho um tamanho que me agrada, falta apenas três carreiras para eu finalizar essa peça. Se você quiser fazer essa abinha aqui mais comprida, você irá conseguir repetindo esse padrão. Então, uma carreira de aumentos, duas de um ponto em cada. Uma de aumento, depois mais duas com um ponto em cada ponto da carreira anterior, até atingir o tamanho que você deseja. Aqui, no meu caso, eu já cheguei no tamanho que eu quero, então, eu irei acrescentar mais três carreiras de um ponto em cada ponto da carreira anterior. Eu fiz aqui uma carreira de aumento, em seguida, duas de um ponto em cada ponto da carreira anterior. Como eu não desejo aumentar mais, ao invés de fazer uma carreira de aumentos, eu irei fazer três carreiras de um ponto em cada ponto da carreira anterior. E para fazer isso, como estamos chegando no final, vocês podem notar que, como estamos trabalhando em espiral, fica uma espécie de degrau. Vou tirar aqui. Podemos ver aqui que sempre que chegamos ao final, temos esse desnível, temos uma espécie de degrau. E quando continuarmos trabalhando dessa forma, quando terminarmos a peça, vai ficar essa marcação, essa descida. Então, para evitar isso, nessas três últimas carreiras que faltam para finalizar a peça, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui e vou desmanchar dois pontos e vou terminar essa carreira com pontos baixíssimos. Primeiro ponto baixíssimo, segundo ponto baixíssimo, para tentar suabilizar o degrau. Então, chegando aqui no final, eu vou, eu vou vir aqui, deixa eu só fazer aqui o ponto soltou. Chegando aqui no final, ó, no primeiro ponto, eu vou tirar aqui o marcador e vou finalizar a carreira com um ponto baixíssimo também. Feito aqui o ponto baixíssimo, eu vou iniciar a próxima carreira com os pontos baixos normalmente. E o primeiro ponto baixo deve ser feito exatamente aqui no mesmo que foi feito o último ponto baixíssimo para encerrar a carreira. Que é o primeiro ponto da carreira anterior. Então, sobre o primeiro ponto da carreira anterior, eu vou inserir a minha agulha e vou fazer um ponto baixo. Que ele vai ficar aqui, agora, o mais altinho. Eu vou marcar aqui. E vou trabalhar um ponto em cada ponto da carreira anterior até o final. Chegando aqui, eu vou mostrar como deve ser feito a troca de uma carreira pra outra daqui pra frente. Que será repetido nessas três últimas carreiras. Chegando aqui ao final da carreira, temos aqui o ponto baixíssimo usado pra finalizar a carreira anterior. Aqui, o primeiro ponto dessa carreira. Então, eu vou finalizar essa carreira aqui fazendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Eu vou soltar aqui o meu marcador. Vou inserir a minha agulha no primeiro ponto. E vou fazer um ponto baixíssimo. Puxar a linha através do ponto e através da alça. Que, desta forma, evitamos fazer aquele degrau. Então, feito aqui, eu vou iniciar a próxima carreira da mesma forma. Inserindo a agulha no mesmo ponto em que finalizamos com um ponto baixíssimo. Inserimos a agulha. Fazemos o primeiro ponto da carreira. E vamos trabalhando um ponto sobre ponto até o final da volta. Voltei aqui agora pra explicar como iremos finalizar o trabalho. Eu disse antes que iria fazer mais três carreiras pra finalizar a peça, mas depois de fazer duas, já chegou no tamanho que me agrada. Então, você tem que ver o que vai se adaptar melhor ao que você deseja. Então, pra quem estiver acompanhando exatamente o que eu fiz, eu fiz apenas mais duas carreiras. Então, pra finalizar, eu vou fazer isso da seguinte forma. Eu tenho aqui o meu último ponto e aqui o primeiro ponto. Cheguei ao final da carreira, vou afrouxar aqui a linha da agulha. Vou vir do sentido do interior do chapéu pra fora e vou pegar o primeiro ponto, desta forma. Vou puxar a alça por dentro desse primeiro ponto. Vou puxar desta forma, vai ficar assim. E vou finalizar fazendo uma correntinha, que vai ser um nozinho pra segurar essa linha. Feito uma correntinha, eu vou cortar a linha. Vou desmanchar aqui a alça. Vou vir aqui na base e vou apertar essa correntinha. E com o auxílio de uma agulha de tapeçaria, eu vou esconder esse fio solto pelos pontos. E vou fazer a mesma coisa com esse fio aqui, que é lá do início do trabalho. Então é isso, espero que vocês tenham gostado deste tutorial. Se você gostou, clique no gostei embaixo desse vídeo para ajudar o canal. E se inscreva para mais vídeos. E se inscreva no canal!